Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu canal. Tô aqui hoje, tô trazendo o último episódio, né, definitivo aí dessa série, então, que foi a série do Slovak Village. Como que eu posso dizer? Muito obrigado a todo mundo, certo? Obrigado especial a todos que participaram dessa série, mesmo que seja por um episódio, mesmo que seja só assistindo aí e dando um apoio pra gente. Muito obrigado de verdade a todos que puderam estar jogando e participando das lives, ok? Pra quem não sabe, essa série aqui foi feita totalmente em live, certo? É... Teve somente alguns episódios semanais aí de atualização, eu falando o que a gente tava fazendo, em que passo tava, né? Mas foi uma série, assim, incrível, a gente fez muita coisa, a gente fez tudo que dava pra se fazer no mapa e dava pra se fazer no farm, a gente fez nesse mapa, certo? É... Hoje eu vou estar disponibilizando, então, esse save game atualizado do jeito que está aqui, certo? Esse save game aqui foi o último save que a gente jogou, que a gente participou, tanto que tá aqui com a... Com a área de trabalho aqui das batatas, né? Tá até trabalhando ali as máquinas. Tá também até com os cavalos aqui. Cavalo eu só comprei pra gente falar que a gente teve cavalo na série. Inclusive, ele tem uns nomes aqui, diferenciados, né? É... Bom, cara, é muita coisa que a gente fez, certo? A gente trabalhou com cana, a gente trabalhou com show, portanto, que vocês vão ter aqui, ó, vários campos no mapa, né? Quem baixar esse save aí, ó, vai ter vários campos, né? Várias coisas. Trabalhamos com todas as fábricas do mapa. Temos aqui alguns campos bem interessantes. Deixa eu vir aqui, ó. Plantado cana-de-açúcar. A gente até nem colheu, nem chegou a colher esse campo aqui. Mas tá aqui, certo? Tá aqui o campo. Temos também aqui pra cima uma bela, belíssima área florestal, né? Que o João tava derrubando aí. Então, a árvore não falta pra quem quiser trabalhar com madeira. Vários estoques estão cheios, como os de pallet e de tábuas. Temos também de... Caixa de papelão. Tá dando uma largada aqui em alguns lugares. Temos ali o trem, ele tá parado. Pra cá temos... Outro campo de cana-de-açúcar. Plantadinho. Máquinas pra colher. Duas colheitadeiras. Transbordo. Caminhão. Julieta. Tem de tudo, cara. Tem muita coisa, muito veículo. Essa série aqui, ela até laga um pouco, ó. Temos bazuca, temos um Volvo NL12, Scania. Várias plantadeiras. Um 7R, um Challenger. Cara, a série foi sensacional. Foi sensacional mesmo. E... Um detalhe. Eu queria falar pra vocês. Essa série contabilizou um total de 472 horas de jogo. Sério, só nessa série aqui. Foram 52 episódios em lives. Mas teve gente aí que jogou durante muito mais tempo, né? Principalmente... Pesão, Granado. Sei que teve galera aí que virava a noite jogando aqui, fazendo alguma coisa. Mas a gente contabilizou aí... Então, o Leandrash também jogou um total de 472 horas de gameplay. Nenhum mapa. Ainda não é mais do que eu joguei no Matupiba. Matupiba, eu joguei mais do que isso. Mas o Matupiba também durou muito mais tempo, né? De jogo. Muito mais dias. E... Cara, muita coisa. Temos aqui... Quem baixar o Save Game já vai ter máquinas de... Batata, de beterraba. Os caminhões. Várias coisas, né? As plantadeiras estão aqui. A colheitadeira está ali. Cara, tem muita coisa. Muita coisa no mapa. Muita coisa interessante. E... Uma coisa que me pediram. Que eu vou fazer agora. É vender tudo. Vou vender tudo. Tudo que der pra vender, eu vou vender. Não sei se vai dar pra vender tudo mesmo. Mas eu... Tudo que der pra vender, eu vou vender. E a gente vai ver quantos que a gente vai ficar aí no final. Certo? É... Cara, é muita coisa. Vamos começar vendendo os campos. É isso. Tô com 436 mil agora. Eu acho que é isso, né? Vai estar começando série nova aí no Eslováquia. O download disso aqui vai estar disponível pra vocês. O Save Game do Pack. E... Pessoal. Se vocês curtiram. Quem assistiu a série aí. Deixa nos comentários, né? É... É... Inscreva-se no canal. Vamos vender os itens em posse. Vamos lá. Vamos vender então. Vamos vender isso aqui. Vamos vender isso aqui. Vamos lá. Vamos vender tudo que der pra vender então. Vai ser bastante coisa, hein? É... Eu vou perder algumas coisas porque tem alguns caminhões carregados, mas isso aí é relevante. Vamos vender tudo que der pra vender. Meu Deus. 472 horas de jogo. É muita coisa, cara. É muita coisa. Foi da hora, hein? Muito legal. A gente colheu show, pô. A gente colheu de tudo, cara. A gente fez muita coisa nesse mapa. Tá louco. A toa que a série se chama de tudo um pouco, né? A gente fez realmente de tudo um pouco no mapa. O que dava pra ser feito aí. Eu achei sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que muita gente não pôde assistir porque foi feita em live. A série do UDW vai ser diferente. Em certos pontos eu vou tentar... É... Gravar todas as lives e fazer uma timelapse depois. Certo? Então, acho que vai ser bem interessante também. Pra vocês estarem podendo acompanhar todo o progresso aí. Pra quem não puder assistir as lives, certo? Eu sei que nem todo mundo consegue assistir. Caso você não saiba, eu faço live de segunda a sábado, 8 horas da noite aqui no YouTube. Nem todo dia é de farm, mas a maioria sim. Ok? Então, eu gostaria que vocês participassem aí. Pra sempre estar acompanhando a gente. Nessa maratona aí. Nessas jogatinas. Certo? E vídeos. Saem normalmente às 6 horas. Os vídeos da timelapse provavelmente vai sair meio dia. Ou algum outro horário aí aleatório. Mas provavelmente meio dia. Então, pode assistir uma timelapse da hora. Ouvindo uma musiquinha bem de boa. Caramba, quanta coisa, velho. A apresentadeira tem coisa dentro. Mas isso aí é a coisa mínima que a gente tá perdendo. Nem faz tanta diferença. Cara, a gente ainda tá nos veículos. Nem chegamos nos objetos. Beleza. Olha, começou a ficar mais rápido já. Ah, o save vai pra vocês com todos os objetos, tá? Não vai assim vazio não, tá? Não se preocupe não. Já batemos 10 milhões. Tem muito dessas esteiras. Tem muito dessas esteiras. Eu vou perceber, né? Lavador, motor, estacionário. Ah, agora começou os negócios. Eu não tenho que vender os bichos dentro, né? Então, vamos vir pra cá. Então, vamos vender os barracões. Meu Deus, quanta coisa. Vamos vender a casa da fazenda. Putz, o arbusto tem que ser... Ah, tem que ser vendido assim. Tá. Tá, esses objetos de decoração eu não vou vender, não. Senão vai demorar muito e eu não tenho tanto tempo e não vai dar tanta diferença. Vamos ver aqui o que pode ser vendido. Os portões, tá. Isso aqui, não. Isso aqui, isso aqui dá pra ser vendido. Pronto, foi vendido. Os postos de iluminação é objeto de decoração. Esse aqui. Tá, isso aqui não. Isso aqui dá pra ser vendido. As lavadoras também não vou vender, não. A caixa d'água dá. Tudo que tiver muito eu não vou vender, não. Porque senão tem que ficar selecionando aí e dá mó trabalho. Ah, esse aqui eu achei que poderia vender o que tá dentro, né. Ah, infelizmente não vende os fardos. É uma pena. Negócio de lampos, de gasolina, oficina de veículo. Vamos vender tudo. Sorter. Vai vender o que tá dentro também. Beleza. Bom que vende o que tá dentro, né. A água e a batata. Beleza. Seed mixer. Vai vender. Ok. Grain meter. Beleza. Pig food. Bom que vende o que tá dentro, né. Ó, tá usando a fábrica ali vai dar pra vender. Beleza. É muita coisa, cara. Essa ajuda. Basta. Basta. Apretei aqui as extensão de silo. Como é que ele seleciona qual extensão que vai ter os grãos, né? Interessante. Essa caixa aqui. Beleza. Esse display aqui. Beleza. Esse aqui também, ó. Vai dar mais uma graninha ali também. Esse aqui. Muita coisa para vender, tá, louco? Ó, esse aqui vai dar uma graninha boa. Vendido também. Silo trincheira grande, vamos vender. Balheiro. Ó, esse aqui vai... Batata lavada aí, vai dar uma graninha boa também. Alguns campos eu não vou conseguir vender por causa que tem muitos objetos. Decoração, né? Eu não vou tirar todos eles. Porque senão a gente ia levar muito tempo. Tá, tem que vender os animais então agora. Vamos lá então, vamos visitar aqui. Onde estou com os cavalos aqui? Aqui... É... 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 Tá. Não. É... Confirmar. Vamos ver aqui o passo das vacas, onde é que a gente vende as vacas. Acho que é aqui. Não, vai ser aqui. É aqui. Meu Deus, é muita vaca. Muita vaca. Beleza. Confirmar. É... É... Nossa, agora eu uso porcos então. Eu vou quebrar o dedo. Tanto apertar o botão ali. Porcos é aqui. Foi, gato. Estou vendendo as coisas aqui, gato. Estou quieto aqui. Meu Deus do céu. Júlio. Quanto bicho. Olha isso. Aí, foi. Pronto. 253, pocos. Temos também ovelhas. Meu Deus. Eu devia ter feito isso antes. É muito bicho. O barulho que vocês estão ouvindo aí é eu apertando o mouse e o teclado ao mesmo tempo. Um. Estou desovelhando branquinho. Vendido. Falta a minha galinha. A galinha, você me desculpa Eu vou vender a galinha não Muito trabalho, muito empenho Vamos vender os locais então que der pra vender Ah, não posso vender Vender esse aqui Vender esse aqui Vender esse aqui Esse aqui também Esse aqui também Gato, sossega Gato Não posso vender, tem alguma coisa lá Eu tinha objetos colocáveis Cara, é muita coisa Cara, é muita coisa É galera, acho que é isso Os objetos aqui que ficou é só objetos colocáveis mesmo Então, deu aí Vinte e dois milhões de dinheiros aí pra gente Ok E é isso então pessoal Certo Acabou Acabou essa série E eu buguei a velocidade Ali do personagem Legal Então é isso Pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu Todo mundo que compareceu aí Essa série Acompanhe-nos no Wild West Certo A série lá também vai ser bem legal Baixem o mapa, divirtam-se Vai estar tudo certinho quando vocês baixarem Muito obrigado a todos Por hoje é só Valeu Falou Ah tá, agora sim Fui Bivinho E aí Tchau Tchau